TV Informativo, aqui o Vale se vê. No Informativo Notícias, desta quarta-feira, dia 6 de março. Olá, o evento Negritude Quilombola, no quintal do Vale do Taquari, ocorre no próximo dia 24 de março, na comunidade Cupido, em Bom Retiro do Sul. O idealizador e o organizador, Gilson dos Anjos, fala sobre a programação do evento. Negritude Quilombola, no quintal do Vale do Taquari. Este é o evento programado para o dia 24 de março, na comunidade Cupido, em Bom Retiro do Sul, em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Também em alusão aos 10 anos da instituição da lei que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Ainda integrar comunidades remanescentes quilombolas e promover a visibilidade do povo negro do Vale do Taquari. O evento é um encontro que se titula Negritude Quilombola, no quintal do Vale do Taquari. Ele vai ser o primeiro encontro regional dos afrodescendentes do Vale do Taquari. A ideia é essencial, nós vamos fazer um processo de integração das várias lideranças e dos vários movimentos sociais negros que existem no Vale do Taquari. E não tanto do meio rural como do meio urbano. Por isso nós falamos em quilombolas, as comunidades remanescentes quilombolas. Nós temos conhecimento de três comunidades remanescentes quilombolas no Vale, São Roque em Arroio do Meio, Matutu em Fazenda Vila Nova e Cupido em Bom Retiro do Sul. E sendo que somente São Roque de Arroio do Meio tem o reconhecimento. Então, por isso já agendamos e marcamos o encontro no domingo, dia 24 de março, das nove da manhã até as quatro da tarde, às dezesseis horas, na comunidade Cupido de Bom Retiro do Sul. Com o intuito de dar visibilidade para este espaço de organização e mobilização e habitação de uma comunidade remanescente quilombola. Tu que é um pesquisador, um estudioso do assunto e também participa dessa luta pela visibilidade, enfim. Por que um evento desses, ele se torna importante para cada uma das pessoas da comunidade, das comunidades remanescentes e também da comunidade em geral? É uma forma de promover o conhecimento e a integração? Quando a gente fala em visibilidade, a gente quer mais que garantir a visibilidade, quer conseguir o reconhecimento dessas pessoas, desse grupo social. Porque, como eu dizia, quando a gente deixa à margem um grupo social importante, sejam eles brancos ou negros, quando a gente deixa pessoas sem dignidade de vida, a gente os coloca para a marginalidade, para o mundo do crime. E aí a gente que acaba se fechando atrás das grades para sobreviver. Então, em prol de uma sociedade melhor para todos nós, para o Vale do Itacoari, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o mundo, é preciso que haja o respeito à alteridade. O que é a alteridade? É o respeito ao outro. Saber que o que nos faz igual é simplesmente o fato de sermos diferentes uns dos outros. A gente não pode querer que todos sejam iguais e que pensem exatamente igual a gente, que tenham a mesma roupa, que tenham o mesmo penteado de cabelo. É preciso reconhecer e respeitar as pessoas como elas são. E é preciso garantir a todas as pessoas, as crianças, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito a exercer a sua cultura, o seu culto religioso, a liberdade de expressão. Então, esse encontro tem esse intuito de fazer integração, de estar podendo registrar que o dia 21 de março, que é o dia internacional de luta contra a discriminação racial, em analogia também ao dia 20 de março, que esse ano vão completar 10 anos da lei 10.639. Mas, acima de tudo, um encontro que tem esse caráter político, mas ele tem um caráter festivo também. Nós vamos estar desenvolvendo no dia oficinas de capoeira, oficinas de tranças afros. Nós estamos analisando e fechando ainda a possibilidade de oficinas de artesanato com cerâmica. Então, a gente está buscando outras atividades culturais afros para trabalhar com a autoestima do povo negro para que a gente possa, com a autoestima mais elevada, tanto a gente quanto os nossos alunos, quanto os nossos jovens, as nossas crianças, poder contribuir mais para a nossa sociedade. Quem pode participar do evento e qual é o contato para mais informações? Bom, o evento é aberto. Qualquer pessoa que se sentir desafiada a participar de um encontro como esse, está convidada. Vai ser um encontro o dia inteiro, não tem cobrança de taxa de inscrição. Então, os custos de participação é o deslocamento até o local e com a sua alimentação. Nós teremos uma situação bem interessante que faz parte da cultura afro, que é o almoço comunitário. O que significa dizer almoço comunitário? Quer dizer que cada pessoa que vai, leva o seu almoço e coloca a mesa. E lá todos vão poder se servir, todos vão se alimentar desse almoço coletivo. Não é o meu, não é o teu. Chegou lá, botou a mesa, é o nosso almoço. Então, vai ser um almoço comunitário. Não tem custo nenhum. Nós já fizemos contato com o comando da Polícia Rodoviária Estadual para garantir a segurança na travessia da RS-128. É importante destacar que a comunidade cupida fica na entrada de Bom Retiro do Sul, aproximadamente um quilômetro e meio do trevo de Bom Retiro, e vai ter toda uma sinalização. Já garantimos também, junto com o comando da Brigada Militar de Bom Retiro do Sul, a segurança também no local do evento, que vai ter um processo de passagem, de apoio da Brigada Militar. Então, todos estão convidados e desafiados, digamos assim, a fazer parte desse encontro e desse debate. Porque é importante destacar, ele não é um encontro só para negros, ele é um encontro para a comunidade do Vatacuari. É um encontro para que a comunidade possa enxergar, visualizar e contribuir com a luta desses, para que todos nós tenhamos uma sociedade melhor para todos nós. Telefone para contato? É 8403-8588, é o meu telefone particular. Como eu trabalho na parte da manhã, eu solicito que os contatos sejam feitos à parte da tarde ou à noite, sem maiores problemas. Repetindo, 8403-8588. Dando continuidade à proposta de visitar as comunidades dos diferentes bairros de Lajado, o prefeito Luiz Fernando Schmidt foi ao bairro Montanha dialogar com os moradores. Acompanhado do vice Vilsinho Jaques e dos secretários municipais, Schmidt reiterou que a comunidade deve cobrar do governo melhorias nos bairros. E o calendário marca 7 de abril como o Dia Mundial da Saúde. E para comemorar a data, estimulando a adoção de hábitos de vida saudáveis e a prática de esportes, a Unimed Vales do Taquari Rio Pardo promove a etapa regional do Circuito Estadual Unimed. Serão duas modalidades em Lajado, Corrida e Caminhada. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de abril pelo site unimedvtrp.com.br ou na área de atendimento ao cliente na sede da Cooperativa Médica em Lajado. E agora é a vez do Amnésias com o professor João Timóteo. Oi pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco sobre a morte. No dia 27 de janeiro, agora, de 2013, recebi um telefonema por volta das aproximadamente 9 horas da manhã da minha esposa. E ela pedia para mim ligar a televisão. Ela estava em Porto Alegre, eu estava visitando a minha mãe, pedindo para mim dar uma olhada na TV, que tinha acontecido um incidente numa boate de Santa Maria. Ligando a televisão naquele momento, fiquei extremamente chocado. Foi um dia, um dos mais terríveis da minha vida recente que eu posso imaginar. A catástrofe de Santa Maria me machucou profundamente. Isso porque sou pai, sou professor e fui jovem. Muitas vezes estive na situação daqueles meninos que ali se encontravam, em lugares apertados, cheios de gente. E tenho filhos adolescentes e terei ainda outros que são pequenos e que estarão submetidos à mesma situação. É um evento terrível. O estado do Rio Grande do Sul, acho que nunca tinha passado por uma tragédia dessas proporções. Mas serviu para nós repensarmos uma série de coisas. Eu vejo Santa Maria como a morte de cada um de nós. Cada um de nós morreu um pouco ali, certo? Por nos colocarmos na situação de morte daqueles jovens. E foi muito chocante porque, buscando nas redes sociais, naquele dia, várias fotos já saíram vinculadas, né? Que lembravam muito os campos de concentração de Auschwitz, onde pessoas morriam empilhadas, né? Dentro de bretes repletos de gás e clombê. Que é o mesmo gás eliminado pelas espumas. Eu acho que Santa Maria tem que ser repensada por um motivo. Alguém disse que foi uma fatalidade. O que aconteceu em Santa Maria não foi uma fatalidade. Não foi uma fatalidade porque fatalidades acontecem sem nenhum tipo de previsão. Aquilo ali foi uma tragédia mesmo. Era uma tragédia anunciada que podia ter acontecido em qualquer momento, em qualquer lugar. Quantas vezes nos vimos em lugares cheios de gente e sem poder se movimentar, né? E não precisa ser um incêndio para causar tantas mortes e tanta desgraça. Eu acho que temos que repensar muitas coisas, né? Os controles, a nossa educação, a questão do controle do poder público sobre esses locais. Para que novas tragédias dessas não venham a acontecer. Porque na realidade, o grande culpado de Santa Maria somos todos nós. Era o que tinha para ser dito e assim foi. Veja a seguir, o Dia da Mulher será comemorado com caminhada e abraços. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. Tem roupa pra você, um terno pro papai. É o estilo da mamãe. Essa loja é demais. Mas onde é que você vai? Nas lojas Delay. As lojas Delay liquidam todo inverno. Descontos de até 50% à vista. Ou em 10 vezes pelo preço da etiqueta. Satisfaça os sonhos do seu pai com presentes das lojas Delay. Em Estrela, Langiruteutor e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. Mas onde é que você vai? Lojas Delay. Amém. 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 Amém.